Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos recebe denúncias de casos de violência policial e política. Na Comissão de Segurança e Serviços Públicos, macro-drenagem dos cursos d'água da região metropolitana é alvo de análise. Aplicativo para ajudar o cidadão a colocar as finanças em dia é apresentado no Parlamento. E você vai ver ainda. Quinta edição do Movimento pela Educação acontece nesta sexta-feira em Santa Cruz do Sul. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos ouviu relatos de casos de violência policial e de segurança privada. Na reunião desta quarta-feira, o colegiado também recebeu denúncia de suposta agressão cometida por agente político na região metropolitana. Raio Duarte, torcedor do Brasil de Pelotas, vítima de violência policial praticada em maio de 2022, no estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, recorreu à Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, diante do retorno ao trabalho, nas ruas, dos policiais do 11º Batalhão, acusados por crime de tortura pelo Ministério Público. Nós tivemos hoje pela manhã três casos de violência, um de violência policial, que é um caso que já vem sendo acompanhado pela casa, que é do RAI, que durante um jogo de futebol acabou sendo torturado por policiais. Foi aberto, e ficou em coma em decorrência disso, foi aberto um processo administrativo que não teve seguimento na polícia e esses policiais voltaram ao policiamento ostensivo, oferecendo potencialmente um risco para a sociedade. Então nós vamos oficiar o tribunal militar, a polícia militar, para que nós possamos tratar sobre esses procedimentos administrativos. A comissão também ouviu o jovem Marcelo de Oliveira Carneiro, que relatou ter sido agredido no último sábado em um bar, no quarto distrito da capital. Na última oitiva do dia, o vereador David Almança denunciou a suposta agressão do prefeito de Cachoeirinha, Cristian Vassen, ao seu chefe de gabinete, Cristiano Kingeski, durante um show ocorrido na cidade no último domingo. A presidente da comissão acolheu todos os relatos e deliberou, com aprovação do colegiado, o envio de ofícios às autoridades competentes para esclarecimentos. Os outros dois casos, um se relaciona mais uma vez ao racismo, à violência dentro de casas noturnas. Já tratamos há duas semanas isso aqui em relação a um show, o grande show que ocorreu em Porto Alegre, isso volta a ocorrer num bar do quarto distrito. Então nós iremos oficiar a prefeitura, iremos oficiar a polícia civil, iremos oficiar a casa noturna. Nós já temos um projeto, inclusive de minha autoria na casa, falando sobre um protocolo antirracista para lugares de grande circulação, para que nós possamos trabalhar na medida preventiva também do treinamento de trabalhadores, para que não exerçam racismo nesses ambientes. E o outro, um caso de violência política de um vereador da cidade de Cachoeirinha, vereador David Almança, que sofreu uma violência do prefeito da cidade. Então nós também tratamos, vamos oficiar a prefeitura, a Câmara Municipal, o Ministério Público, porque infelizmente esse expediente da violência política tem crescido. Recebemos vários casos na comissão e estamos tratando da maneira adequada para que nós possamos criar instrumentos de coibir esse ambiente que destrói a democracia e que faça com que as pessoas se afastem da política. Após a reunião ordinária, foi instalada a Frente Parlamentar pela proteção da gestante e pela humanização do parto e do nascimento. O trabalho será conduzido pela deputada Laura Cito, presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. As audiências públicas que estavam previstas para ocorrer na Assembleia nesta quinta-feira foram canceladas, em razão dos estragos causados pelo ciclone, como quedas de energia e problemas de circulação de veículos. Os debates devem ser reagendados para novas datas assim que possível. A mesa diretora do Parlamento gaúcho também cancelou a sessão plenária híbrida, que aconteceria na tarde deste 13 de julho. A presidente do Comitê Internacional dos Consumidores apresentou a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia um aplicativo que ajuda os credores a planejar o pagamento das dívidas. O Concilia Super APP é um aplicativo disponível aos consumidores que precisam negociar dívidas e querem tirar o nome da lista de devedores. A intenção é facilitar a negociação com o uso da tecnologia. As funcionalidades do APP foram explicadas à Comissão de Defesa do Consumidor nos assuntos gerais da reunião de quarta-feira pela professora Cláudia Lima Marques. A convidada é presidente mundial do Comitê de Proteção Internacional dos Consumidores. Também é vice-presidente da Comissão Especial de Direito do Consumidor do Conselho Federal da OAB e diretora e professora titular da Faculdade de Direito da URCS. A atualização do Código de Defesa do Consumidor criou uma conciliação em bloco entre um consumidor e todos os seus credores. Mas ele precisa fazer um plano de pagamento. Então esse aplicativo que está hoje já nos PROCONs, nos SEJUSC, ele faz o cálculo desse primeiro plano. E na hora da conciliação ele mostra alguns relatórios que demonstram dessa forma a boa fé do consumidor e facilitam essa conciliação. Então os credores acabam oferecendo descontos para ir mais para frente no aplicativo. O conciliador muda ali e apresenta um outro plano de pagamento. E assim em cinco anos a dívida desse consumidor fica congelada, ele faz os pagamentos e a partir do primeiro pagamento ele retorna com o nome limpo à sociedade de consumo. Então é uma ideia de sair da cultura da dívida, da exclusão social, uma cultura do pagamento. A professora salientou que além desse planejamento para quitar a dívida, o aplicativo tem uma série de funções para auxiliar o consumidor e os credores. Além do cálculo, do simulador de plano que a gente chama, ele permite fazer esses relatórios, ele permite fazer reuniões online ou híbridas. O consumidor pode estar junto com a Defensoria, no PROCON, nos SEJUSC e os credores podem estar em São Paulo. Ele permite colocar documentos, às vezes ele não tem o contrato, mas eles têm os boletos e permite assinar também. Então o consumidor assina em Porto Alegre, mas os credores podem assinar em São Paulo. A Comissão de Economia apreciou o requerimento para convidar autoridades para a reunião da subcomissão sobre as fiscalizações e as concessões de licenças da FEPAM. Os parlamentares pretendem ouvir o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltz, e o Procurador-Chefe do Ministério Público Federal, no Rio Grande do Sul, Felipe da Silva Miller. A proposição foi do deputado professor Cláudio Branchieri e foi aprovada por unanimidade. O sistema de macro-drenagem na região metropolitana foi tema de audiência pública na Assembleia. O debate foi realizado pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos na segunda-feira. A intensidade do ciclone extra-tropical que atingiu o estado em junho e a possibilidade da ocorrência de novos fenômenos semelhantes motivou a Assembleia a realizar audiência pública sobre o sistema de macro-drenagem na região metropolitana de Porto Alegre. O encontro, promovido pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos, foi realizado nesta segunda-feira. O tema foi pautado pelo deputado Miguel Rosseto. Ele entende que questões envolvendo eventos climáticos precisam estar presentes na agenda política do Parlamento Gaúcho. Qual é o tema que se impõe e que justifica esta nossa audiência? É pensar o futuro. É planejar, olhar, avaliar a nossa capacidade instalada de proteção dessas famílias, né? Especialmente as famílias localizadas nos entornos das nossas rios, arroz, bacias hidrográficas aqui da região metropolitana. O ciclone causou estragos em 70 municípios, provocou 17 mortes e desabrigou 55 mil pessoas, além de gerar prejuízos econômicos estimados até agora em 150 milhões de reais. O meteorologista Solismar Prestes, do Instituto Nacional de Meteorologia, reafirmou as previsões que apontam para uma intensidade de média a forte do Euninho no estado, o que deve ocasionar chuvas acima da média na primavera e no verão. E fez um alerta. Nós vamos ter um período daqui pra frente esse ano de chuvas em excesso. Então esses ciclones provavelmente vão ser mais frequentes. A audiência foi coordenada pela presidente da comissão, deputada Estela Farias, e contou com a participação de prefeitos, vereadores e de superintendente da Metroplan, Francisco Rurbi. Ele apresentou um estudo iniciado em 2012 com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento para a realização de obras e intervenções nas bacias dos rios dos Sinos e Gravataí, no Arroio Fejó, em Eldorado do Sul. Terminado esse estudo em 2018. Começamos o estudo, o segundo grande etapa é o estudo de impacto ambiental. Aqui no Rio dos Sinos nós tivemos a aprovação da FEPAM, já demos ordem de início para a empresa já contratada, e já tem dinheiro em caixa para tocar o estudo do EIA-RIMA. Os prefeitos da região alertaram que as obras previstas são caras e demoradas, e os eventos climáticos cada vez mais severos e frequentes. A Rivanazzi, prefeito de São Leopoldo, concorda que as intervenções indicadas são fundamentais, mas disse que não dá para esperar. Ele sugeriu uma política de cobrança pelo uso da água. E nós somos o único estado, o Brasil, que não cobra pelo uso da água nesse estado, cara. Se fizesse isso, nós tínhamos milhões de reais para investir em prevenção, em saneamento, enfim. Tem que resolver isso. O presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre e prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, também defendeu a destinação de recursos estaduais para investimentos nas bacias hidrográficas. Ele pediu apoio dos deputados à proposta já formalizada pela entidade ao governo gaúcho, pleiteando a destinação de R$ 1,4 bilhão do montante obtido com a venda da Corsã para intervenções nas estruturas de proteção contra as cheias. Com R$ 1,4 bilhão, a gente poderia, ao menos, talvez, iniciar algumas dessas intervenções que foram destacadas pela Metropolã. O debate sobre o tema não encerrou com o fim da audiência. Um novo encontro já foi agendado para o mês de setembro. O objetivo é retomar o assunto no período em que o Parlamento começa a debater a lei orçamentária. O relatório final da Comissão Especial para averiguar a situação das rodovias concedidas no Estado foi aprovado na terça-feira à noite. O colegiado teve como presidente o deputado Luiz Marenco e o deputado Luiz Fernando Mainardi como relator. Entre as sugestões do documento estão a revisão do estudo das novas concessões com o objetivo de reduzir as tarifas e pedido de que as audiências públicas promovidas pela ANTT sejam realizadas nas comunidades diretamente afetadas. E depois do intervalo, Santa Cruz do Sul recebe próxima edição do Seminário Movimento pela Educação. E você vai ver ainda, estreia nesta sexta-feira, uma nova atração nas plataformas de áudio da Assembleia Legislativa. Nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. O deputado Ayrton Artos subiu à tribuna no período do grande expediente da sessão plenária desta quarta-feira. Ele destacou o dia do colono imigrante e do motorista. O deputado Ayrton Artos prestou uma homenagem aos colonos imigrantes e aos motoristas no seu grande expediente desta quarta-feira. O parlamentar destacou a importância de se estabelecer políticas públicas que auxiliem os motoristas em suas demandas, como o investimento em segurança rodoviária, o valor do frete e o preço do combustível, para que assim se possa fazer a devida valorização da categoria. Nós temos que fazer esse reconhecimento a essas duas categorias pela importância que eles têm no progresso do Brasil e do Rio Grande e resgatando um pouco o que fizeram no passado, mas ao mesmo tempo nos preocupando com políticas públicas para que a gente possa atender essas classes. Motorista, num país que tem um modal rodoviário, que transporta produção agrícola, industrial, mas que também transporta pessoas no transporte coletivo, transporte doentes nas ambulâncias, enfim, é uma categoria que tem que ser muito valorizada e respeitada. Além dos motoristas, Arthus também ressaltou a importância da colonização para a formação demográfica do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, com a forte presença dos imigrantes na agricultura do Estado. Os colonos começaram o progresso aqui, colonizando as nossas regiões, mas hoje especialmente produzindo o alimento que vai na nossa mesa. O agro é importante para exportar, para que a balança comercial tenha um saldo positivo para pagar as contas, mas quem produz o alimento é o pequeno produtor, é a agricultura familiar. O Movimento pela Educação realiza nesta sexta-feira o quinto seminário dos dez propostos pelo projeto. Desta vez o evento é em Santa Cruz do Sul, no Vale do Taquari. E a repórter e colega Gisele Gonçalves vai trazer agora aqui no estúdio detalhes da programação. Olá, Gisele! Olá, Marcelo! Olá pra você que acompanha o Jornal Assembleia. O seminário do Movimento pela Educação vai acontecer em Santa Cruz do Sul, na região dos Vales, nesta sexta-feira, dia 14. É a partir das nove horas da manhã, na Câmara de Vereadores do Município. E como vem ocorrendo já nos encontros anteriores, a programação vai iniciar com o painel Educação para o Desenvolvimento. E em Santa Cruz do Sul participam os seguintes painelistas. Raquel Teixeira, secretária da Educação do Rio Grande do Sul, Fernanda Brits Luiz, diretora da Escola Municipal de Educação Básica Ezequiel Nunes Filho, em Esteio, e Rafael Frederico Reim, que é reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc. A mediação do encontro é do jornalista Túlio Milman. Encerrou o painel, logo na sequência vem a palestra com Felipe Amaral. Ele é diretor do Campus Caldeira, plataforma de educação do Instituto Caldeira para a formação e empregabilidade de talentos na economia. E a audiência pública sobre o desenvolvimento regional, coordenada pelo presidente da Assembleia, Vilmar Zanquim, encerra o encontro no município de Santa Cruz do Sul, esse encontro do Seminário pela Educação. E a temática Educação para o Desenvolvimento foi escolhida pelo presidente do Legislativo gaúcho, Vilmar Zanquim, para nortear os trabalhos durante o ano de 2023. Depois de Santa Cruz do Sul, o movimento pela educação retoma no mês de agosto, com o encontro na região das missões. Isso vai acontecer no dia 11 de agosto. Depois é a vez da região sul e região metropolitana. Por último, os dois seminários, que acontecem no mês de novembro. O primeiro no litoral norte, na cidade, ainda a definir. E o encerramento é aqui na Assembleia Legislativa, no Teatro Dante Barone. E a TV Assembleia, como tem acontecido desde o início do Seminário do Movimento pela Educação, transmite ao vivo, é nesta sexta-feira, a partir das nove horas da manhã. Também tem transmissão pelas redes sociais do Parlamento gaúcho. É contigo, Marcelo. Tá certo, Gisele. Muito obrigado. A deputada Laura Cito entregou a medalha da legislatura para a empreendedora Nélis Corrêa, fundadora do projeto Digitais Pretas. Foi em evento no Salão Júlio de Castilhos, na segunda-feira. Nélis Corrêa é moradora da Serra Gaúcha, mais precisamente na cidade de Gramado. Ela é fundadora do Digitais Pretas, uma entidade que visa reunir mulheres negras empreendedoras e tem como intuito o empoderamento, apoio e incentivo a essas mulheres. Nélis relatou em seu discurso a forma como não se reconhecia ao olhar o ambiente em que circulava e falou sobre as suas vivências como uma mulher preta, até o momento em que decidiu criar o projeto. Ela anunciou que a primeira edição do Digitais Pretas Summit irá ocorrer no dia 22 de setembro, durante a Expo Gramado. E para ela, é importante que a cidade tenha um evento como esse, onde mais mulheres negras podem conhecer e serem incentivadas a iniciar seus projetos de empreendedorismo. Na verdade, tudo aconteceu de uma forma completamente inesperada, mas é a realização de um sonho, de fazer com que aquele espaço no qual eu vivo, Gramado, Serra Gaúcha, consiga ser um pouco mais igualitário. Não somente evidenciando a colonização alemã e italiana, mostrando que lá tem pessoas de todos os lugares e tem um povo preto que construiu também Gramado. Então, poder levar esse evento para lá, criar um evento que valorize essas mulheres é muito importante. E, claro, com o espaço que a deputada Laura nos possibilitou aqui, eu posso ter certeza que a gente fez um grande primeiro passo para que esse evento seja perfeito. A solenidade iniciou com o painel sobre afroempreendedorismo, redes e conexões para negócios. A deputada Laura Cito preparou uma surpresa para Neles. Durante o evento, a parlamentar entregou a medalha da 56ª Legislatura para a homenageada. Laura destacou a importância de valorizar a agenda do afroempreendedorismo. Então, falar em black money, falar no empreendedorismo negro, no empreendedorismo feminino negro, é subversivo na sua síntese. Nós, mulheres negras, somos a maior fatia populacional do Brasil, mais de 25% da população, mas ainda somos a base da pirâmide social. Ocupamos os piores postos de trabalho, estamos em maior número no mercado informal, chefiamos 70% das famílias até três salários mínimos. Então, nós falarmos das mulheres negras que empreendem, em maioria, por necessidade, não por oportunidade, é nós falarmos no incentivo também do poder público em garantir o dinheiro circulando na mão dessas mulheres. É nós falarmos em combater as desigualdades estruturais do Brasil. Vem aí um projeto multimídia. É o podcast Lado A, Lado B, que estreia nesta sexta-feira em plataformas de áudio da Assembleia Legislativa. A partir de agosto, as edições também terão versões em vídeo. A temática do queridinho disco de vinil convida a escutar uma boa conversa com deputados sobre o Lado A e o Lado B do parlamentar. O diretor do Departamento de Jornalismo, Gustavo Machado, explica que a ideia é abrir espaço para um bate-papo sobre as vivências e experiências do deputado. Os deputados não são só o que a gente acaba encontrando na produção legislativa. Eles são um acúmulo das suas vidas, eles são como qualquer um de nós, são os deputados, os deputados são cidadãos e cidadãs. E é importante que as pessoas tenham um canal novo para saber o que mais eles fazem, além do plenário, além das comissões, além das audiências públicas e como todos nós, eles têm, elas têm, o Lado A e o Lado B. Neste espaço aqui, a gente vai procurar mostrar um pouco para os gaúchos e para os gaúchos o que as parlamentares e os parlamentares fazem, além de legislar, além de cumprir as suas funções como poder legislativo. Isso tinha que acontecer aqui, nesse espaço, que é um espaço novo, que ainda está em construção, como dá para ver, não está inaugurado, mas é um espaço em que a gente conclui mais uma etapa de uma caminhada de integração das plataformas, enfim, dos sistemas, dos processos de comunicação da Assembleia. O deputado Zé Nunes, do PT, é o convidado do primeiro episódio, que também tem a participação da jornalista da TV Assembleia, Luciane Fagundes. Natural de São Lourenço do Sul, Zé Nunes revela no podcast a sua paixão pela música regional e nativista, mas faz questão de destacar a importância da música, em especial da gaita, como um meio de aproximação com a população. O trabalho junto aos pescadores ou aos produtores de fumo é uma das marcas do parlamentar, que, segundo ele, fica mais leve sempre que a música se mistura à política. Considero um gaiteiro que consegue alegrar as pessoas, isso também está bom já. Está ótimo, está ótimo. É, esse é o meu objetivo, porque eu não, né, e não me dedico agora, fazia dias que eu não pegava a minha gaita, esse dia toquei num rodeio lá um pouco, e agora faz dias que eu não pego a minha gaita, não consigo, eu correria, embora ela esteja sempre dentro do carro. A edição com o deputado Zé Nunes vai estar disponível em áudio no portal da Rádio Assembleia, no Spotify e no YouTube da Assembleia, a partir do dia 14 de julho. Também serão disponibilizados trechos em redes sociais da Assembleia Legislativa. E para quem quiser sentir um pouco como foi o clima da gravação, a gente mostra aqui. Coqueira e Figueira nos matos, a bela lagoa dos mares, ó verdadeiro tesouro. Lago verde azul, que na América do Sul, Deus botou pra bebedouro. Aprovadíssimo deputado Zé Nunes. E você confere a partir desta sexta-feira. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. Acompanhe as notícias e até a próxima edição.